Olá, boa noite. Uma nova ameaça de bomba, desta vez em uma escola da zona leste da capital, mobilizou o grupamento de manuseio de artefatos explosivos da Polícia Militar na manhã de hoje. O suposto artefato explosivo foi encontrado em cima do telhado. Ele foi detonado e encaminhado para a perícia. Dos últimos 30 dias, essa já é a quarta ocorrência do tipo na capital. A suposta bomba foi encontrada por funcionários terceirizados que prestam serviços nesta escola municipal que fica no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O artefato explosivo estava nesta área que fica na parte de trás da escola. Não se sabe ainda como o objeto foi deixado no interior do colégio. O grupamento de manuseio de artefatos explosivos da Polícia Militar foi reacionado e a área foi isolada. Ainda pela manhã, as aulas foram suspensas e os alunos liberados. Casas e estabelecimentos comerciais foram evacuados. A circulação de pedestres e carros também foi interrompida. Foi feito todos os procedimentos legais. Foi orientado a população da necessidade do isolamento, os quais colaboraram e, graças a Deus, nada aconteceu e foi desativado. Segundo o Grupo Marte, o objeto suspeito é de fabricação caseira e contia uma substância branca com características explosivas, que será analisada pela perícia. A nossa classificação é um suposto artefato explosivo improvisado. E o local de crime foi preservado e a perícia da Polícia Civil vai desenrolar o seu trabalho para averiguar as características mais específicas do objeto. Somente neste mês, o Grupo Marte registrou quatro ocorrências parecidas, duas delas aqui na zona leste da cidade. A última foi na semana passada em uma loja que fica a três quilômetros daqui. O que a polícia não sabe é se esses fatos têm ligação entre si. Apesar de ser indesejável, é perfeitamente esperado que a criminalidade chegue a esses níveis, apesar de nós estarmos fazendo todas as ações necessárias para conter. O fato é que todas as vezes que temos sido demandados, a sociedade tem sido resguardada e nenhuma vida tem sido ceifada. Um grupo de vigilantes profissionais fez um protesto na manhã de hoje em frente à sede do Governo do Estado na capital. Eles criticam a proposta de substituição dos seguranças armados por agentes de portaria nas repartições públicas do Estado como medida de contenção de gastos. Os manifestantes fizeram muito barulho em frente à sede do Governo do Estado no bairro Compensa, na zona oeste da capital. Pela manhã, o protesto tomou conta deste trecho, ocupando duas faixas da Avenida Brasil, o que deixou o trânsito complicado no local. De acordo com o sindicato da categoria, hoje aproximadamente 4 mil vigilantes prestam serviços para o Estado nas repartições públicas. Eles são contra uma possível substituição dos serviços pelos de agentes de portaria. Nós só queremos ter assegurado o direito constitucional de trabalhar. O sindicato pretende ingressar com um mandado de segurança para impedir a licitação dos agentes de portaria, que estaria marcada para acontecer nesta terça-feira. Com certeza, e nós concordamos com o agente de portaria, mas não para trabalhar no lugar do vigilante. Por meio de nota, a Secretaria de Comunicação do Estado informou que ficou agendada para a próxima terça-feira, dia 21, entre o secretário de Estado de Planejamento, Tomás Nogueira, e os representantes do Sindicato dos Empregados e Empresas e Vigilância de Manaus, uma reunião para tratar da eventual substituição da segurança armada por agentes de portaria como medida para enxugar os custos do governo. Ainda segundo a SECOM, um estudo com o mapeamento dos setores da administração pública estadual que podem operar com agentes de portaria sem comprometer a segurança patrimonial e de pessoal, está sendo concluído pelo Comitê Estratégico de Gestão do Estado. Entre as medidas estudadas pela equipe de técnicos do governo, estão a utilização de agentes de portaria durante o dia e agentes da Polícia Militar durante a noite nos órgãos que podem operar com esse modelo de segurança. Um universitário de 20 anos morreu em um acidente de trânsito no final da tarde deste domingo na Avenida das Torres, na Zona Norte da capital. No carro que ficou totalmente destruído estavam dois irmãos, Mauro Fernandes da Silva, filho de 20 anos, que conduziu o veículo, e Matheus Fernandes da Silva, de 19. De acordo com o Manaus Trans, o motorista teria perdido o controle do veículo ao tentar desviar de um motociclista e atingiu um poste de iluminação. Ele morreu na hora. Já o irmão dele ficou preso nas ferragens. Como mostra esse vídeo feito com um celular, moradores ainda tentam ajudar a vítima que ficou ferida com um corte na cabeça. Com a chegada do SAMU, ele foi encaminhado ao hospital João Lúcio. Os vereadores de Manaus voltaram ao trabalho esta manhã após o recesso parlamentar. Em meio a protestos, uma das primeiras propostas que começou a ser analisada foi a que prevê reajuste para os professores. A sessão ainda foi marcada por bate-boca entre vereadores. A vereadora Vilma Queiroz, do PROS, aproveitou o primeiro pronunciamento dela após o recesso da Câmara Municipal de Manaus para reclamar do colega de parlamento, vereador Júnior Ribeiro do PTN. Estou aqui fazendo uma denúncia contra o meu colega vereador Júnior Ribeiro para que a casa possa abrir esse inquérito e para que ele possa saber como se porta o vereador. Nós estamos aqui para fiscalizar e eu me sinto lesada no direito de ser vereadora quando um colega não respeita o trabalho do outro. Em alguns momentos, a troca de farpas esquentou. Nunca eu estive lá no Japim falando o nome da senhora. Agora eu quero que a senhora me prove. Se a senhora não tem trabalho lá no Japim, aí eu não tenho o corpo. Agora, eu tenho amigos lá no Japim, somente da Rua Serbaixão, que estão pedindo a minha prevenção, agora não tem nada a ver de obra. Eu nunca falei que obra é minha. E já que o senhor demonstrou que não me respeita, a partir de hoje eu vou lhe dizer de que forma eu vou lhe mostrar como o senhor irá me respeitar e inteira da maneira que quiser. O motivo da discussão, segundo a própria vereadora, foi uma obra no bairro Japim, berço político de Vilma Queiroz, que o vereador Júnior Ribeiro teria alegado que saiu por o esforço dele. O vereador retrucou. A vossa excelência deve estar no desespero, só pode ser isso, porque eu não estou desesperado, estou trabalhando, estou trabalhando pela cidade de Manaus, fui eleito para isso e que a senhora reveja seus conceitos dentro do Japim e veja o que a senhora tem de pessoal com essas pessoas que moram lá e não comigo. Quem também não esteve nada satisfeito na Câmara Municipal esta manhã foi este grupo da Associação dos Professores de Manaus. O reajuste salarial da categoria, que deveria ser votado no mês passado, foi o primeiro item da pauta de hoje, mas o anúncio de um aumento de 9,5% dividido em duas parcelas, uma para o mês de julho e outra para o mês de outubro, não atendeu os anseios do grupo. Esse percentual não foi conversado com a categoria, ele foi negociado entre a Prefeitura e o Cintean, que é um sindicato que não tem mais legitimidade, não tem mais credibilidade na categoria de professor. Esse parcelamento para nós é humilhante, é uma prática infelizmente que vem sendo adotada já há algum tempo pelos governantes, mas que nós repudiamos veementemente. De acordo com a presidente da Comissão de Educação da Casa, a vereadora Terezinha Ruiz, o reajuste oferecido está dentro dos limites orçamentários da Prefeitura e garantiu que o valor foi negociado com os professores. Quem representa a classe oficialmente é o sindicato dos professores, então se viu os números, foi apresentado todos os recursos que devem pagar a Folha, que é o Fundeb e o recurso da Prefeitura, foi o que se achou, foi negociado com os professores e hoje a gente está regulamentando este aumento para que eles possam receber já na Folha de Julho, retroativo a maio. Para o vereador de oposição, o professor Bibiano do PT, o assunto não foi amplamente discutido antes de seguir para a votação em regime de urgência. Infelizmente, sendo bem realista, um projeto de lei que vessa sobre reajuste salarial, entrar nesta casa para num espaço de poucos minutos ser discutido sem a devida profundidade, sem a devida competência técnica, inclusive para analisar esses números, é impossível que a gente possa ter argumentos técnicos para justificar ou não a possibilidade de um reajuste maior. O que eu percebo é que, mais uma vez, a Câmara Municipal de Manaus está sendo tratada como anexo da Prefeitura. O vereador Elias Emanuel, líder do Prefeito na Câmara, enfatizou que o pedido de urgência foi feito para que os professores possam receber o valor do reajuste ainda este mês. O que ocorre? Geralmente, a Folha da Semed roda dia 10, mas em virtude de ter que aguardar a Câmara voltar ao trabalho, essa folha vai ser rodada na terça ou quarta-feira. Portanto, nós não podemos deixar de passar o dia de hoje sem votar o aumento dos professores. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana e outros dois projetos que deveriam ser votados no primeiro semestre, como a reforma da lei orgânica do município, já estão previstos para entrar em pauta ainda este mês, segundo o presidente da casa, vereador Wilker Barreto. E o reajuste de 9,5% para os professores foi aprovado pela maioria dos vereadores agora à tarde, em sessão extraordinária. A partir de amanhã, os agentes de trânsito da capital vão contar com uma nova ferramenta de trabalho para atuar no monitoramento do trânsito. A tecnologia baseada em um aplicativo para smartphone deve agilizar os trabalhos do Manaus Trans, que agora vai usar talonários eletrônicos para notificar as infrações. O velho talonário de multas deu lugar a um smartphone. E não é só as autuações no trânsito que vão passar por mudanças. O Sistema de Controle Operacional do Trânsito, o Sistrans, foi anunciado hoje na Prefeitura de Manaus pelo presidente do Manaus Trans, em uma reunião com o prefeito e com os secretários municipais. Isso praticamente elimina o erro, porque cada veículo, antes de fazer a aplicação da multa, você checa a placa do veículo e você tem a opção de verificar o agente de trânsito se aquele veículo que ele está vendo é o veículo que está cadastrado. Caso não ocorra isso, o agente de trânsito pode acionar a polícia porque o veículo pode ser furtado, está clonado, enfim, as providências policiais podem ser tomadas. Então, o erro, a tendência dele é ser eliminado totalmente. Para o prefeito de Manaus, a tecnologia disponibilizada aos agentes de trânsito deve otimizar os atendimentos às ocorrências pela cidade. Agilizar os serviços, modernizá-los, arrecadar com justeza, não multar errado e não deixar de multar por outro lado quem mereça ser multado. Além de funcionar como um banco de dados ligado ao Sistema Nacional de Veículos, os aparelhos também vão monitorar o posicionamento dos agentes pela cidade. Cada equipamento custou R$ 380 aos cofres públicos e a Prefeitura já contratou o serviço para 300 aparelhos. O novo sistema já vai começar a ser usado nesta terça-feira. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, com o apoio de policiais da ROCAM, do Batalhão de Choque e de agentes da Coordenadoria do Sistema Penitenciário, realizou na manhã de hoje uma revista nas celas e pavilhões do Centro de Detenção Provisória de Manaus. Durante a operação foram apreendidos cinco carregadores, aliás, cinco celulares, baterias e 130 estoques, que são armas fabricadas com ferro, além de porções de drogas. Na semana passada, dois detentos do CDP foram mortos decapitados. Um deles foi atacado logo após ter sido transferido para o Compag. Mais 80 toneladas de alimentos começam a ser encaminhadas esta semana pela Defesa Civil do Estado para oito municípios em situação de emergência por conta da cheia. A ajuda humanitária faz parte do plano de resposta ao terceiro ciclo da enchente, que pretende garantir o estabelecimento social das famílias com o início da vazante. Os municípios beneficiados nesta etapa serão Altazes e Silves, no médio Amazonas, Codajás e Manaquiri, no Baixo Solimões, Urucará e Maués e Barreirinha, no Baixo Amazonas e Borba, no Madeira, que totalizam mais de 12 mil famílias afetadas. Com essa nova remessa, sobe para 927 toneladas o volume de ajuda humanitária enviada pelo Estado aos 48 municípios em anormalidade este ano. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira. Os detalhes no mapa. Em Maués, a previsão é de tempo nublado. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Quari, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva fraca. Mínima de 27 e a máxima chega aos 32 graus. Em Manaus, a previsão para esta terça-feira é de céu parcialmente nublado. E as temperaturas variam entre 26 e 35 graus. 254 quilos de pirarucu que estavam sendo comercializados de maneira ilegal foram apreendidos na manhã de hoje pelo Batalhão da Polícia Ambiental na Feira do Novo Aleixo, Zona Leste de Manaus. No local, ainda foram apreendidos 84 quilos de carne de caça. O proprietário de 28 anos foi detido em flagrante por crime ambiental e apresentado na Delegacia Especializada em Meio Ambiente. Denúncias podem ser feitas pelo 190 da Polícia Militar ou pela linha direta do Batalhão Ambiental, no número 98842 1547. Denúncias de onças pintadas mantidas em cativeiro no Amazonas são investigadas pelo Ibama e pela polícia. O caso veio à tona após o Ibama descobrir que um filhote que teria sido resgatado por um suposto estudante em Rio Preto, na Eva, na verdade, era mantido em cativeiro. Esse filhote de onça pintada chegou ao Ibama em Manaus depois de uma longa história. O animal passou a ser procurado após um suposto estudante ter afirmado quem encontrou um filhote de onça ferido ao chegar em casa, no município de Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros da capital. Ele também alegou ter acionado o Ibama para fazer o resgate, versão que não é confirmada pelo Instituto, que constatou a mentira após investigar o caso relatado na mídia. Durante o levantamento, foi verificado que o animal era mantido em cativeiro, na zona oeste da capital. Ainda segundo o Ibama, após descobrirem que estavam sendo investigados, os suspeitos abandonaram o filhote em um centro comunitário no bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade. A certeza que se tratava do mesmo animal, resgatado no dia 27 de maio, veio durante a comparação das características do filhote com a foto do cativeiro que circulou nas mídias sociais. O Ibama foi acionado, a gente colaborou no resgate, esse animal veio para cá, a gente fez uma avaliação do padrão de manchas, principalmente da face dele, e verificamos que o animal que a gente havia recebido, que foi encontrado no centro comunitário, era o mesmo animal que tinha sido colocado naquelas postagens. A suspeita é que o filhote de onça veio do município de Barcelos, no interior do estado. O Ibama tenta saber se o animal resgatado em Manaus tem relação com outro filhote, que também foi trazido do município um mês depois. Duas pessoas identificadas foram autuadas e receberam multas que somam...